Me prende! Ele muda a cor da roupa Que isso? Conseguiu? É uma balinha! Será que é ela que a gente tem que libertar? O policial me prendeu É disso que eu precisava Já chega dando like no jogo da cabra maluca Estamos de volta Com uma super novidade Como vocês podem ver Estamos vestindo o novo boné Brancoala Olha que boné style Olha esse logotipo Bordado Muito style Um boné feito com muito carinho Ele está disponível na nossa loja Loja.brancoala.com Com entregas para todo o Brasil Marcos eu estou vendo o Goku Não, ele não é o Goku Eu sou o Goku Você é o Goku Marcos, o que você vai fazer? Marcos Marcos Ele foi parar na outra cidade Foi para Nárnia Ele foi para Nárnia Marcos É E essa espada que ele estava tentando pegar aqui Será que dá para a gente pegar? É Deixa eu tentar puxar Marcos Marcos, você me machucou Está conseguindo tirar? Não Então peraí Peraí, deixa eu te ajudar Vem aqui Ai Eu vou levantar Olha o que eu vi lá atrás Marcos Uma estátua de um pescador Oh vem Um troféu aqui ó Aqui Tipo uma torre aqui Uma torre? É Olha lá atrás Depois eu vou tentar ir naquela estátua do pescador É Go Aqui ó Eita eu caí Oh Nova torre desbloqueada Nova torre desbloqueada É disso que eu estou falando Torre de cabra Torre de cabra Sincronização concluída Desbloqueamos outra área da cidade eu acho Vamos é aqui Eu fui no portal Eu fui no portal Vamos, vamos entrar Ah é aquele É aquele É Ah Então o portal ele aparece em diferentes lugares Não é mesmo? Receber a recompensa Vamos ver o que temos Uh 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 Nova corrente desbloqueada Nossa Eita É um elevador Ai Uh Agora é o castelo Oh my gosh Vamos explorar Estou indo lá para cima Marcos Para ver o que tem Ok Eu também Aqui não tem nada Uma cadeira Deixa eu ver Eita aqui tem um monte de barril ó Isso é pra nada Isso aqui não tem nada Marcos Vamos embora Vamos tentar continuar Vamos continuar achando mais todos Vamos continuar explorando Olha o que eu achei aqui Hum Uma porta Ah mas ela está fechada Está fechada A gente tem alguns objetivos ali Está falando hein Marque o instinto 2 Seja pego pela polícia O que que eu tenho que fazer para ser pego pela polícia O que você acha de ir lá visitar aquela estátua do pescador Ou vamos para esse lado da cidade que habilitou O que esse cara está fazendo Deixa eu ajudar ele Pera Por favor Não quero machucar você Por favor Obrigado Olha só Embaixo da perna dele Deixa eu ver aqui em cima Ai um colchão Eu ajudo ele Ó Puxa ele Um colchão Marcos Vários colchões Me segue Pera ai pai Eu estou ajudando esse cara Não Eu não fiz isso Eu fui para a Nália Marcos Eu desci Deixa eu ver se eu consigo subir Agora agora Yes Consegui Vem aqui Marcos Nesse colchão Lá em cima tem outro colchão Se a gente conseguir subir Ai pai Não Vai 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 Yes Consegui Não Vai 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 É só andar Não precisa pular Não pula senão ele cai É um truque ó Você pula só uma vez e anda Isso pula uma vez e anda Ah Fala estou subindo Ai não Ah Você está indo naquela Oh É aquela parte do colchão Oh Pera ai me espera Me espera eu estou vindo Me espera eu estou vindo Pula Yes Vai Consegui Eu sou uma cabra pro Yes Ai Cheguei lá em cima Conseguiu E ai vamos Dá para subir mais não Ah Cadê a torre A torre está ali Ah lá tem outro cabo ali ó Deixa eu ir desse lado Não 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 Que botão tinha que apertar Pera ai então Acho que ele é de um carro Um carro? Um carro? Um carro para ir na estátua Ah para aquele lado Então vamos ver se ele pegar um carro tem que ir embaixo Ali ó É Tem um carro dourado Vai ver? Tem um carro dourado Vou pegar Vou pegar esse carro dourado Nossa Eu já caí em cima do carro Vamos 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 Já peguei a carona Ai Eu peguei carona Eu peguei Não pega carona não Não Mas se pega carona ele sai por que? É porque você É melhor ir cada um num carro Marcos Não cada um num carro Eu quero esse dourado Eu vou pegar esse vermelho Pera ai porque eu não consigo ir Go Pera ai eu tô Pera ai Vai cheguei aqui Ai meu Deus Não Eu queimei um carro Não 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 foge daí Senão você vai explicar Não Foge daí Eu vou tentar estacionar Agora é bom Agora eu preciso andar Ó vou estacionar aqui Agora eu preciso andar Vai vai andando Eu cheguei Eu cheguei Ai Cheguei Marcos Ó É um elevador Deixa eu ver É um elevador É um elevador Não Ai Marcos eu não te esperei Volta Ai Eu desci do elevador ele subiu Pera ai então espera Tem que esperar ele voltar agora Ah Tem dois elevadores O que chegar mais rápido a gente pega Esse monte de mala aqui Será que a gente Opa desculpa Tem um monte de bagagem Deixa eu explorar aqui A gente precisa esperar Tá brincando Aqui temos carros Aqui é um banheiro Eu acho que a gente Pai o elevador não tá chegando Significa que Ele não volta Deixa eu ver Mentira que ele não volta Vamos ter que subir andando Ok Mas a gente é uma cabra Cabras sabem escalar Marcos me segue É só você me seguir ó O troféio escondido Vou escalar tudo Vai Cheguei Ai Ai caí Ai Conseguiu Ai Yeah Cheguei É eu não cheguei Uhul Cheguei na estátua Eita Eita Uma caixa Que isso Como é que serve isso É o que Ah tem que eu não achar a casa Aguardando mais cabras Eu tô aqui Vê se você consegue pegar isso É uma corrida Isso daqui é pra voar Marcos Pra subir na estátua Deixa eu ver se consigo Uhul Let's go Olha o que eu achei aqui em cima Miniatura coletada Tem uma miniatura lá em cima Estamos na cabeça da estátua Peraí vai Uhul 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 Vai Opa vem aqui Aonde Aqui Vem aqui Eita eu achei outro item Espera Marcos Espera Espera Eu achei outro item A pessoa Rodada Um F Uhul Esconda-se Ah Espere até eu se esconda Ah Eu não posso olhar a sua tela então Se esconde Eu acho que é um esconde esconde Marcos Três Dois Um Já Eu preciso te achar agora Ah você demorou demais pra se esconder falou Hã? Acabou a rodada Opa Agora eu que tenho que me esconder Não olha Marcos Não olha Não olha Não olha pra minha tela Ah eu não me escondi Como assim? Tô escondido aqui no mato Isso não é se esconder não? Não gostei desse jogo Embate Esse canhão Eita Quem vai com o troféu? Consiga o troféu primeiro para vencer? Deixa eu ver Tudo pronto? Começou Começou o que? Peguei Ai quem pega o troféu é assim? Quem pegou o troféu? Que rápido Ei Uhul Olha o que eu vou tentar Marcos Letra F Tá falando que é pra vestir pessoas Vamos ver Vestir pessoas? Oh Oh Ele muda a cor da roupa Olha lá Azul Deixa eu ver Que isso? Vai Você quer o troféu Marcos? Tô o troféu Gostei Tô vestindo todo mundo E esse troféu aqui serve pra quê? Deixa eu vestir esse daqui que tá de vermelho Ele tá apertado pra ir no banheiro hein? Eita Por que que você me chutou? Toma Obrigado Marcos Ele me chutou Não fiz nada Ainda deu uma roupa nova pra ele ó Você Precisa de uma roupa Um chapéu Deixa eu ver se tem alguma coisa pra explorar aqui desse lado Uhul O que tem Eita Eu desci Marcos Eu peguei o elevador pra descer Eita tem uma coisa azul brilhando lá embaixo Deixa eu seguir aquilo Pera Eu vi uma coisa azul que parece importante Eu vou primeiro Eu quero ver o que é Deixa eu Eu vou te ajudar o que é Vamos ver o que é Você conseguiu descer? Que isso? Serve pra alguma coisa? Ganhar moeda Só pra moeda? É Onde tava? Eu não consegui achar Aqui em cima? Sobe Cabras são inteligentes Escalando A minha cabra travou aqui Marcos Aaaaah Aaaaah Foi, foi, foi Aaaaah Vou ver se eu consigo por aqui Oh a polícia! A polícia! A polícia! A polícia! A polícia deles Cadê? Eu preciso me preso Eu preciso dele Eu consegui! Consigo ser preso? Deixa eu tentar ser preso Ei policial Me prende por favor Policial me prende por favor Eu preciso completar uma missão Me prende! Deixa eu trocar a roupa do policial Olha lá Mude o visual da polícia É o que tá falando Yes! Desbloqueei ó Coloquei o policial de moletom Seja pego pela polícia agora Me prende! Ela tentou me prender Ela tentou me prender Deixa eu ver se eu consigo que ela me prenda Marcos Não só não bate nela Tá me prende Me prende Vou trocar sua roupa de novo Eita! Bateram na policial Tira esse carro daqui Ok Sai carro Sai! Eu vou ser... Eu vou... Não, não... Sai! Ele me prendeu! Eu acho Não, não me prendeu Eu vi algema Por favor me prende Nunca te pedi nada Me prende Me prende por favor Ele já caiu Ele já caiu Não, não era pra você cair Ele já caiu Ele já caiu Me prende Me prende Ah, vermelho Coloquei roupa vermelha Eu acho que ela gostou de mim Não tá me prendendo O que eu tenho que fazer pra você me prender Por favor Me prende por favor Que eu preciso completar a missão Me prende! Por favor! Agora vai me prender Agora, agora, agora Vai 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 Eu desisto, Marcos Ela não me prende Dê um novo acessório para um bombeiro É o que tá falando Essa é a missão que eu tenho Me ajuda a achar um bombeiro, Marcos Ok Mas a gente tem que sair daqui Tem que pegar agora um carro e sair daqui Eu pego de carro Pra atravessar essa ponte Eu vou pegar essa vermelha aqui, ó Fui Bye bye Cuidado com as pessoas Cuidado com as pessoas, Marcos Eu vou capotar Foi Turbo Tô indo Ui Meu Deus do céu Eu preciso achar um carro de bombeiro Pra isso Sabe como dá pra gente achar um carro? Uhuuu Eu tive uma ideia Fazer alguma coisa em fogo Não era no posto de gasolina quando tava pegando fogo? É Olha o que eu achei um zoológico Mentira Eu achei um zoológico Eu achei um zoológico Me espera, pai Mas se eu sou uma cabra no zoológico Será que vão me prender? Eu já vou ficar aqui? Resgate a pobre criatura Cadê a criatura? Qual criatura? Vamos procurar se tem alguma criatura Aqui! É uma baleia Será que é ela que a gente tem que libertar? Deixa eu ver Dá um kamehameha Yes! Tô libertando ela Vai! Dá uma cabeçada no vidro O policial me pegou É isso que eu queria Me prende! Agora! Me prende! Por favor, me prende! Me prende! Nunca te pedi nada Ah! Yes! 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 O policial me prendeu! É disso que eu precisava Pra completar a missão E libertamos a baleia A baleia quadrada Agora ela tá feliz, ó Vai embora! Você está livre! Show dos golfinhos Deixa eu ver Ok! Nossa! Eles dançam! Peraí! Deixa eu ver! Peraí! Deixa eu ver! Tá tendo um show dos golfinhos aqui, ó Dolphin Show! Eu acho que a gente tem que jogar o Billy lá Naquela piscina Vamos! Desce agora! Um quadrado! Isso! Me ajuda a levar a baleia lá pra baixo Eu vou! Sai! Eu fiquei preso! Como que saiu daqui, Marcos? Que você tinha conseguido? Ei! Fica aí! O policial vai me prender agora! Não! Não! O policial vai me prender agora! Me ajuda, Marco! Ele tá tentando me prender agora Eu não quero! Eu tô preso! É sério! Eu tô preso na grade, ó! Não consigo sair! Game over pra mim! Isso! Isso! É o Billy! Ai! Consigo! Ai meu Deus! Agora sim! Vou colocar o Billy na água! Vamos levar ele pra água! Era isso! Era disso que eu tava falando! Conseguiu? Tô tentando! Tô te vendo! Eu vou lá! Ah! Água aqui, ó! Tem que trazer ele pra cá! Ai meu Deus! Deixa eu te ajudar! Ah! O policial tá vendo! É o bombeiro ou o policial? Ai! Ele não podia ter caído aqui! Já sei! Tem que dar um kamehameha nele! Não! É sério? Ai não! Ele é muito pesado! Nossa senhora! Ah! Eu não sei o que fazer! Vai! Deixa eu tirar essa grade aqui, ó! Boa! Ah! Você sabe fazer o kamehameha e eu não consigo! Como assim fazer? Que ideia! Na água! Não! Agora! Não! Agora! Não faz! Eu sei o que fazer! Vou argumentar naquela água aí, ó! Deixa eu ver! Bum! Vou colocar ela no mar! Essa água é pequena! Vou colocar ela no mar! Boa ideia! No mar! Boa ideia! Boa ideia! Vai! Joga! Agora! Tchau! Solta! Vai! Você é livre! Ele! Eita! Eita! Electro! Eita! É pra ele encontrar a família dele! Agora ele vai encontrar a família dele! Sabe! Ou! Eita! Eu acho que eu... Um beijo Um abraço Fui